Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Hoje eu estarei indicando também mais um canal de um amigo meu. O nome dele é Fé ou Fideísmo. O nome do canal é Teis, Gilberto Teis, pastor da Igreja Adventista, mestrando pelo Iain. O cara é bom, cara. O cara é bom. Um amigo meu que é bem crítico, ele falou assim, ó. Adolfo, ele é um dos poucos pastores que eu gosto de ouvir que tem algo relevante. Por quê? O Gilberto Teis, o Teis, ele é formado em Filosofia, também tem formação em História, fora a formação de Teologia, e também está mestrando agora. E aí tem esse canal Fé ou Fideísmo, que ele trata dos questionamentos do ser humano, tratamentos filosóficos. O cara é bom. E também ele fala sobre música. Ele é mais conhecido por falar de música, mas o negócio dele é a área humana, cara. Mexer com o humano, mexer ali com a questão de fé. É um cara muito prendado, sempre com comentários bem interessantes, né. E, cara, assim, ele jogou eu no grupo lá do Fé Fideísmo, jogou lá. O cara, conheci o pessoal, tipo assim, os jiraias do grupo, os jiraias da igreja. Eu conheci ali, conheci, cara, o Jefferson Araújo. Tem uns rapos do Jefferson Araújo, uns rapos de mal, umas pá de nebo aí, cara. Conheci o Rocha, graças a estar nesse grupo. E é isso aí. Então fica a indicação do Gilberto Pes, um canal Fé e Fideísmo que trabalha muito a mente, vai trabalhar muito o conceito. Ele traz alguns sermões, alguns trabalhos, alguns pensamentos. E é isso daí. Agradeço a você que acompanha o meu trabalho e agradeço também a você que se inscreve nos canais que eu peço, porque é tudo pessoal de ponta. Comigo é o pessoal de ponta, né. Os caras que me acompanham são pessoal de ponta. E o canal dele é bem maior que o meu também, então vocês vão gostar. Ele não posta muitos vídeos, porque a vida de pastor não é fácil não, cara. Ele acha que ele cuida umas 18 igrejas, meu. Valor é duro. Valor é duro. Não sei nem que horas os caras dormem ou estudam, né. Mas, fica a indicação do canal, tem muita coisa boa lá pra vocês. E agradeço aí. Fiquem com Deus e até a próxima pergunta. Fé ou Fideísmo? Link na descrição. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.